Turistas em pânico em Nápoles, o vulcão Campi Flegrei está acontecendo novamente. Pessoal, pânico em Nápoles, pânico na Itália. Quem está em pânico? É claro, os moradores estão em pânico de novo porque ouviram o rugido novamente e tudo estava tremendo com uma alta magnitude. Vou contar o que aconteceu já, mas os turistas sentiram o terremoto nos quartos de hotel, especialmente nos quartos mais altos. Eles estavam em pânico porque a maioria provavelmente não está acostumada com isso. Há muitos turistas vindos de outros países europeus, como Alemanha, Áustria, e eles não estão acostumados com terremotos. Talvez alguns deles tenham ouvido falar sobre o potencial supervulcão Campi Flegrei e decidiram ir, apesar do risco. Mas então, você pode imaginar que talvez você repense sua decisão se estiver na cama e começar a tremer. Não é bom. O que aconteceu? Antes de falarmos sobre isso com mais detalhes, quero mostrar a vocês o INGV, o Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia. Eles têm a lista dos terremotos recentes. Na verdade, eu estava no meio da edição de outro vídeo sobre o Campi Flegrei, que é muito preocupante porque trata sobre o que pode acontecer no futuro próximo no Campi Flegrei e ainda me dá arrepios na espinha. Isso vai dar polêmica, meus amigos. Agora foram os turistas que sentiram e, provavelmente, isso vai repercutir internacionalmente. Porque uma coisa é ouvir falar que existe um supervulcão em Nápoles, outra é sentir o poder dele. Será que isso será o estopim para alguma ação imediata? Ou vai ficar por isso mesmo? Mais uma vez, vamos precisar da opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acham? Então, eu queria lançar este vídeo. Eu estava editando quando vi o enxame de terremotos acontecendo. Então decidi. Eu quero lançar este vídeo aqui primeiro e depois volto. Provavelmente vou ter que passar a noite toda editando o outro vídeo. Mas, sabe, eu estava prestes a ir dormir. Mas quero publicar este vídeo. A magnitude 3.6 é grande para um vulcão. Não estamos falando sobre terremotos de zona de subducção que têm magnitude de 7, 8, 9, 10. Não na categoria da falha de San Andreas. Não na categoria da falha de Cascadia. Se um vulcão começa a tremer, isso significa que o magma está em movimento. E se houver um enxame de terremotos, isso significa que o magma está fazendo algo. Ou fluidos magnéticos, gases. Algo está tentando ir para algum lugar. E o Camp Flegray tem tremer nos últimos meses? Basicamente, não há pausa. O maior que eles tiveram foi de magnitude 4.4 em 20 de maio, que realmente abalou a comunidade de Pozzuoli, que está basicamente bem no epicentro. Porque Pozzuoli está bem no vulcão. O Camp Flegray se estende por cerca de 100 quilômetros em terra e no mar. Então, há tremores no Golfo de Nápoles, também em Pozzuoli. E ele pode entrar em erupção por lá também, o que pode causar uma onda de tsunami em direção à costa de Nápoles, Naquela área maior, mais de 3 milhões de pessoas vivem lá. E na área direta, a maior zona de perigo, temos também meio milhão de pessoas. Mas se o Camp Flegray produzir uma erupção supervulcânica, afetará todas as 3 milhões de pessoas que vivem em Nápoles. Nápoles tem uma localização péssima, de qualquer maneira. Ela está entre dois gigantes que estão tremendo, o Vesúvio e o Camp Flegray. Mas muitos podem não saber disso. Pessoal, o Camp Flegray é o mais perigoso. Se você é meu espectador regular, você sabe, claro que sabe, porque você está assistindo ao meu canal o tempo todo, certo? E eu continuo martelando isso em suas cabeças. Olha essa lista, pessoal. Tivemos 3.6 às 8 da manhã, horário local, e então, talvez uns 15 minutos depois, 1.7 e depois 1.2. E isso ainda está acontecendo. Enquanto eu falo, podemos ver o próximo, mas o grande. E se você olhar para trás naquela lista, não há muito tempo entre os terremotos. 15 de julho pela manhã, 1.5 e depois 1.3. Em 14 de julho, tivemos outro e também há outros menores. Só quero mostrar a vocês os que estão acima de um, que são significativos, mas também há tremores menores. Então você vê, em 12 de julho, 1.9, 1.8 e 1.2.6. Não se esqueça daquele de 11 de julho. Eles continuam vindo e sempre produzem esses picos. Então, mesmo desde o grande terremoto de 20 de maio, o 4.4, sempre vimos os picos com algo na casa dos três, nos números maiores da faixa dos três e depois alguns na casa dos dois. Não está acabando. Então, isso nos diz que algo está acontecendo. A Terra ainda está subindo na mesma taxa. Eles acabaram de lançar um novo boletim. Ela ainda está subindo, 2 centímetros por mês. Desde abril, isso dobrou, certo? Se você olhar para este enxame de terremotos, provavelmente veremos alguns menores nos próximos minutos, horas, durante o dia. Talvez outro maior também. Mas imagine os turistas, pessoal. É verão na Itália. Julho é verão na Europa. As pessoas estão de férias. Eu sei que na Alemanha, julho é quando as férias de verão começam para as crianças da escola, que geralmente duram seis semanas. Nem toda a Alemanha começa ao mesmo tempo. A Baviera geralmente começa no final de julho e outras províncias começam mais cedo. Então, é quando os turistas estão vindo para a Itália e o mesmo acontece na Áustria, Suíça, Polônia, de onde quer que as pessoas venham. Mas muitas pessoas europeias, claro, pessoas dos Estados Unidos também. Então, eles estão lá. E se você viu meus vídeos anteriores, eles disseram em dezembro passado, quando houve outro grande enxame de terremotos. Basicamente, o ministro da Defesa Civil, Muumi, disse Bem, se isso continuar, temos que aumentar o nível de alerta. O nível de alerta está atualmente em amarelo. E ele continuou com terremotos ainda maiores, mais terremotos e acelerou. Dobrou o tamanho da Terra e a Terra continua subindo. É por isso que houve avisos, já em março, de cientistas experientes que disseram Se eu tivesse os recursos, eu evacuaria agora. E outros cientistas que trabalham no INGV, no Observatório do Vesúvio, que são locais, disseram Temos que nos preparar para uma grande erupção. Não se prepare apenas para terremotos. Você tem que levar em conta o grande risco também. E alguns deles disseram que o Camp Flegrei está se aproximando de uma grande erupção. Potencialmente. E você ouviu a história de que cientistas acabaram presos por prever que algo estava errado. Então, esses cientistas italianos previram que nada de ruim aconteceria. E então, algo ruim aconteceu. Mas sabe, desde então, eles foram libertados mais tarde. Mas a comunidade pode ter medo? Então, para disparar uma evacuação e um pânico de uma área de mais de 3 milhões de pessoas e depois nada acontecer, pode causar a morte e os ferimentos de muitas pessoas. Por quê? Vamos ser realistas, pessoal. Se eles disserem que o Camp Flegrei pode entrar em erupção, vamos evacuar as pessoas que estão bem em cima dele, em Pozzuoli, 80 mil pessoas. Uma zona vermelha um pouco maior, 500 mil pessoas. Então, isso já é pânico o suficiente. Esses edifícios antigos, essas estradas estreitas, será um desastre. Mas você acha que o resto das pessoas em Nápoles simplesmente ficarão quietas? Ficarão em casa quando acharem que o Camp Flegrei está prestes a entrar em erupção? Claro que não. Elas vão para as ruas também, causando um caos completo. Então, esse é um problema. E os cientistas estão dizendo. Você não está preparado. Seus planos de evacuação não funcionam. Você tem que se preparar para uma evacuação por via aquática e você realmente precisa fazer novos planos de evacuação. Mas eles, basicamente, estão dizendo. Sim! Temos 500 motoristas de ônibus prontos que vão levar as pessoas para fora. Você acha que essas 500 pessoas vão esperar em seus ônibus e que todos vão chegar e entrar no ônibus silenciosamente se tudo estiver tremendo com terremotos? Talvez a erupção já tenha começado com cinzas e escuridão? É uma completa besteira, na minha opinião. E talvez alguns dos turistas saibam disso. Mas a razão pela qual eles podem não ter aumentado o nível de alerta no ano passado, como prometeram, é que eles disseram que estavam preocupados com a queda nos preços imobiliários, com a queda ou parada das vendas, ou com os turistas que podem ficar longe. Mesmo depois do último enxame no Campo Flegrei, eles emitiram um aviso. Eles disseram. Ei, pessoal, vocês sabem que até os terremotos podem ser preocupantes, porque muitos edifícios antigos, edifícios de pedra que não estão de acordo com os códigos de construção, podem desabar ou desmoronar. Em maio, as pessoas correram pelas ruas. Acredito que cerca de 1.200 a 1.500 casas em Pozzuoli, naquela proximidade, foram declaradas inseguras. Então, eles disseram. Sim, o governo quer investir 500 a 700 mil, o que não é muito para atualizações sísmicas. Mas os moradores estão reclamando. Bem, o dinheiro está sendo usado principalmente para prédios públicos, e não para nossos prédios privados. Então, não é uma boa situação. E se você estiver sentado lá como turista, isso realmente pode lhe dar arrepios. Especialmente se você estiver em um prédio antigo, no terceiro, quarto, quinto andar, e essa coisa estiver tremendo. Porque mesmo que pareçam pequenos, como se não tivessem a magnitude de sete. Eles estão tremendo, horizontalmente. E eles fazem um barulho como um míssil que está caindo. Parece um boom, e então tudo está tremendo. Os armários, o vidro, tudo. Então, realmente é assustador. E depois, vem o rugido. Para turistas inexperientes, que não são turistas de terremotos ou vulcões, isso é assustador, pessoal. Talvez, se você for da Califórnia e for lá, você possa dormir a noite toda. Certo? Mas é horizontal. Não é um tremor vertical. Então, realmente, é por isso que as manchetes já chegaram à Alemanha. Diz. Série de terremotos causa pânico na região de férias. E, claro, essas manchetes não são boas para os negócios. Certo? Mas eu sou da opinião de que eles deveriam aumentar o nível de alerta. Porque essas atividades sísmicas significam algo. E algo pode acontecer. E eles não devem ignorar os avisos dos cientistas. 3.6. E aqui, o INGV realmente mapeou o epicentro. Se você vir lá, você vê Pozuoli e depois você vê algo chamado Sulfatara. Este é basicamente o coração do Campi Flegrei agora. E está mais ativo com essas fumarolas, essas fontes de vapor quente que estão saindo do solo. E este é o epicentro, por assim dizer. E os terremotos continuam vindo naquela área. Ele continua dizendo a eles. Vulcão, talvez ele esteja dando a eles um aviso, dizendo. Ei, pessoal, aqui estou eu. No mesmo lugar, tremendo de novo. E, ao mesmo tempo, está tremendo em todos os lugares, no Campi Flegrei e também na água. Então, você vê que a profundidade era de dois quilômetros. E sim, você vê Nápoles, certo? Pozuoli, Nápoles. Não está longe. Realmente não está longe. E é uma área muito densamente povoada. Então, um dos vulcões mais perigosos do mundo está, na verdade, em uma das áreas mais densamente povoadas. Essa foi a atualização de hoje, pessoal. Amanhã tem mais sobre outras coisinhas que achamos lá de Nápoles. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveite e dê um like no vídeo e cliquem em todas as notificações. Só assim o aviso de novo conteúdo chega até vocês. Obrigado por assistirem a esse vídeo e fiquem ligados.